Irmãos, entregando o problema nas mãos deles, eles têm campo aberto para nos defender. E eles não nos defendem com vingança, nem com maus sentimentos, não. Mas eles dominam o nosso espírito e muitas vezes, por amor a nós, podem dominar o espírito da outra pessoa. Que está irada, raivosa, odiosa contra nós. E eles então nos livram dos ataques do mal. Vejam o que é ser sábio. E essa sabedoria, irmãos, a gente recebe especialmente em nossas reuniões de culto. É um momento sagrado as reuniões da igreja apostólica. Tanto em nossa sede, como em nossas congregações. Então eu aproveito e faço esse apelo aos irmãos. Muitos acompanham as nossas reuniões através da internet. É muito bom. Para uma pessoa idosa que às vezes não pode se locomover. Para uma pessoa que às vezes naquele dia não dá tempo de ir na igreja. Às vezes trabalhou até a última hora. Chega em casa na hora da reunião. Então participa da reunião apostólica assistindo pela internet e recebe as bênçãos. Agora é uma criatura que pode muito bem se locomover. E vira a nossa sede. E ir em nossas congregações. E se acomoda em casa e não vai. Irmãos, isso daí não é um desprezo. Que ela está dando. Porque as nossas reuniões são muito sagradas. Ali estão presentes o poder do Pai, irmãos. E em nossos cultos não entra nenhuma influência má. Nenhuma. Mesmo que um visitante sofra no mundo com possessão de espíritos maus. Mas se ele busca a nossa igreja. Ao entrar em nosso templo, ele entra. Mas os espíritos maus não entram. Porque a nossa igreja e muito especialmente os nossos templos. E os locais das nossas reuniões são sagrados. E a Santa Valrosa e o irmão Aldo conquistaram toda a participação no poder de Deus. E eles imunizaram a nossa igreja. E mesmo que uma pessoa no mundo seja muito perseguida por espíritos de vícios. Por espíritos maus, perturbadores. Ela chegando-se com fé. Entrando em nossos templos. Ela entra. Mas os espíritos maus são barrados da porta. E são expulsos. E se aquele visitante, ao participar de nossa reunião. Se humilhar, crer e se converter. Ele fica liberto da possessão do mal. E quando sair da igreja, quem vai na companhia dele são os anjos de Deus. E os espíritos das trevas não terão mais nenhum poder sobre aquela pessoa. Principalmente se aquele novo convertido for em tudo fiel. A nossa fé, a nossa doutrina e a nossa disciplina. Ninguém se iluda e ninguém se engana. Quem não gosta da disciplina apostólica, não gosta de Deus. Porque essa disciplina veio do trono do Pai. Não foi a Santa Vó Rosa que inventou e nem o Irmão Alto. Foi ordens que receberam de Deus e de Jesus. Porque a disciplina é a garantia da nossa vitória. É a garantia de nosso nome de Filho de Deus escrito no céu, no livro da vida. E é a garantia da nossa entrada definitiva nas regiões celestiais. Quando nosso corpo tombar. Então, quem ama a nossa disciplina, ama a Deus. E quem obedece a nossa disciplina por amor, irmãos, merece a guarda dos anjos. E quando ora, prontamente é atendida. Porque está ligada em espírito, alma e corpo. Ao reino do céu, a nossa igreja e ao nosso Criador. Então, notem, irmãos, que tanto o trabalho como as boas obras de caridade. O apostólico sendo amoroso, sendo perdoador, sendo humilde, sendo prudente, longânimo. Tendo senso de moral, de decência. Respeitando o seu próximo. E, especialmente, respeitando a presença dos santos e anjos na sua companhia. Então, este é verdadeiro Filho de Deus. É como Jesus disse, o sal da terra e a luz do mundo. Por que o sal? O sal que dá gosto aos alimentos. O alimento sem o sal se torna insosso, sem gosto. Então, o sal dá ao alimento uma propriedade que satisfaz o nosso paladar. E, através de um pouquinho de sal, a gente sente o verdadeiro gosto do alimento. E por que o apostólico é o sal da terra, como Jesus disse? Porque o apostólico, sendo fiel, ele estimula o bom gosto. A criatura que observa os atos de um apostólico consagrado e santificado, ela passa a ter gosto pelo bem. Ela passa a sentir o sabor de querer conhecer a nossa doutrina. Ela passa a se interessar para também ser filha de Deus. Ela sente aquele gosto de querer seguir o bem. E, muitas vezes, a vida de um apostólico fiel é como o sal, que proporciona ao espírito dos outros, a vontade de também gozar da liberdade, gozar da salvação e gozar do consolo e da paz que a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, tem de sobra para nos dar. E por que Jesus disse que o apostólico, o Filho de Deus verdadeiro, é a luz do mundo? Porque, irmãos, em nosso espírito, aquele que é fiel é iluminado. Não temos trevas na alma, não temos escuridão no nosso espírito, mas somos a imagem e a semelhança de Deus, se formos humildes, fiéis, consagrados, obedientes e santificados. E, certa vez, a Santa Vó Rosa explicou isso para nós de um modo prático. E ela nos disse, sabe como Deus contempla os seus filhos? Olhem para o céu numa noite estrelada. Vocês observem miríades de estrelas. Nenhuma se esconde porque brilha. E observando o céu, o espaço sideral, vendo as estrelas, a gente observa a beleza, o poder de Deus. E nenhuma estrela se esconde porque está iluminando, está brilhando aos nossos olhos. A gente contempla as estrelas. E Deus, lá do seu trono, olhando para a terra, cada filho dele brilha como uma estrela. Entenderam? Porque temos vida na alma, temos luz no espírito, não temos trevas. Então, os anjos, ao olhar, lá do céu, eles observam, todos os apostólicos enxergam a todos. E podem guardar a todos com a maior facilidade. Porque o espírito de um fiel apostólico, consagrado e santificado, tem luz na alma. É iluminado porque pertence ao reino do céu, aonde a vida é perfeita. Então, se somos de Deus, não temos trevas na alma, mas temos vida, temos santidade e temos consagração e méritos diante de Deus. Agora é necessário, irmãos, que obedeçam à disciplina. Porque senão estão iludindo-se a si mesmo. Não adianta querer dizer que vai na igreja servir em qualquer cargo, mas se for fora da disciplina, estão escandalizando-o. Não estão ajuntando ovelhas, mas estão promovendo a dissensão. E ai daqueles por quem vieram os escândalos. Foi Jesus que falou isso. Por isso que a nossa igreja, por misericórdia, ensina a disciplina. Para que a criatura não seja uma pedra de tropeço aos demais. Não perca a salvação e não leve outros à condenação. Porque o escândalo põe a perder a pessoa e os outros que se escandalizam. Por isso que existe disciplina em nossa igreja. Não é só para diferenciar das demais. Mas é para garantir a salvação dos fiéis. E é para ajudar a Jesus a salvar as criaturas humínuses. E não a causar pedras de tropeço e pô-las a perder. Porque uma pessoa assim não entra no céu e nem deixa os outros entrar. E é uma condenação muito grave que ela está chamando para o seu próprio espírito. Então a disciplina, irmãos, é uma misericórdia divina. Que nos ajuda a ser fiel e nos ajuda a merecer o nosso lugarzinho. Na glória de Deus. Aonde a felicidade é eterna. Aonde só há gozo, paz, alegria, consolo. E não há dor nem sofrimento nenhum. E a beleza de lá é imensa. Então sejam fiéis, irmãos. Sigam este santo caminho. Com sinceridade. Porque desde o início da nossa igreja. Nós fomos assim ensinados. A termos amor ao trabalho, amor à honra, amor ao bem, amor à justiça. E amar o nosso semelhante. Um amor fraternal. Ajudando a Jesus e aos santos a proporcionar salvação a todos os humildes e a todos os sinceros. Amém. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos. E peço que na próxima semana estejam atentos conosco. E meditaremos mais nos mistérios dos céus. E como a Santa Vorrosa conseguiu restaurar na terra esta igreja verdadeira. E como o irmão Aldo conseguiu nos levar de vitória em vitória. E deixar este povo preparado, herdeiro do reino do céu. Que estes santos de Deus vos abençoem. Amém. E aí E aí E aí Obrigado.